Direto para São Paulo, às 7h57 da manhã, Soraya Lawandi está nos esperando aqui para nos contar que o Instituto Sou da Paz analisou a eficiência dessas operações que têm acontecido na Baixada Santista para aumentar a segurança na região. E a Soraya vai contar para a gente a que conclusão o Instituto chegou e o que é que a Secretaria de Segurança Pública diz a respeito disso. Oi, Soraya. Oi, Colombo. Bom dia novamente a você e a todos. Só para reforçar, esses são dados, então, da Secretaria de Segurança Pública que o Instituto Sou da Paz usou para fazer esse levantamento em relação às operações de escudo que foram realizadas em 2023. Eles dizem que esse levantamento serve de alerta para mostrar e para dizer que esse modelo usado para fazer a operação, ele precisaria de uma manutenção porque, novamente, segundo eles, está sendo aplicado com altíssima letalidade na Baixada Santista, Operação Escudo, que agora foi batizada de Operação Verão. Os especialistas dizem que fica evidente que o modelo adotado pela Secretaria de Segurança Pública pelo Estado de São Paulo não apresentou avanços na redução da criminalidade violenta, na redução também colocando em risco a vida dos policiais e violando direitos das populações periféricas da Baixada Santista. Foi o que concluiu, portanto, os especialistas desse levantamento. Então, que apesar do discurso de combate ao crime, crimes violentos aumentaram ali na região nos meses em que a Operação Escudo aconteceu ao longo do ano de 2023. O levantamento da entidade, então, ainda com base nos indicadores criminais na região da Baixada Santista, revela que as operações foram marcadas pela baixa eficiência, alta letalidade policial, crescimento de infrações ligadas ao crime organizado, como roubo de cargas ou incapacidade do policiamento das ruas para evitar crimes como furtos, roubos e também agressões. Esse levantamento é um levantamento bastante extenso, ele utiliza ali de gráficos, também de tabelas para fazer a comparação do aumento do número de roubos e desses outros crimes que eu acabei pontuando. Eu vou trazer alguns dados só para vocês terem uma ideia do que mostra em destaque aqui a dinâmica criminal do que eles classificam como a região de De Inter 6, que abrange Baixada Santista e também parte do Vale do Ribeira. Foi um aumento de 71% das tentativas de homicídios durante os meses da operação em 2023, agosto e setembro, na comparação com o mesmo período do ano anterior. No período, também, roubos de carga aumentaram em 177%, passando de 40 ocorrências para 111. Ainda em agosto e também setembro de 2023, nessa mesma região, houve aumento de outras ocorrências, como furto de veículos, lesão corporal dolosa, aumento também de roubos em geral, roubo de veículos também e a comparação é com o mesmo período do ano anterior. Sraela Wand, conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo.